Foi realizado na Universidade Católica de Pernambuco o lançamento do Instituto de Liturgia da UNICAP. O objetivo principal é aprofundar a pesquisa nos diversos ramos da liturgia, sacramentos, sacramentais, também a liturgia das horas, enfim, toda a vida litúrgica da igreja, aprofundar a pesquisa e também a questão da história que é muito importante, sabermos as nossas origens, a nossa evolução e o segundo objetivo seria assistência pastoral a essa região Nordeste II. O professor doutor Francisco Taborda ministrou uma palestra com o tema Uma Liturgia Viva para uma Igreja Viva. Papa Francisco relança a sacrossante o concílio. A liturgia é viva por causa da presença de Cristo na liturgia. A liturgia é viva e é viva para todo o povo de Deus, não é um privilégio de clérigos ou coisa parecida. E a liturgia é viva porque ela transmite, ela leva as pessoas a viverem a vida cristã. Então remete as pessoas para fora e isso vai muito de acordo com isso que o Papa Francisco tem assistido tanto de uma igreja em saída, uma igreja hospital de emergência, como é que ele não olha, hospital de campanha para as necessidades do mundo. O evento aconteceu no auditório Dom Helder Câmara, no Bloco A da Católica, e foi prestigiado pelo Bispo Referencial para a Liturgia do Regional Nordeste II da CNBB, Dom Egídio Bisol, pelo reitor da UNICAP, Padre Pedro Rubens, e pela presença de autoridades da igreja, professores e alunos de teologia. O Instituto de Liturgia da UNICAP com certeza será um grande parceiro neste trabalho, nessa busca de fazer com que a liturgia seja cada vez mais, cada vez melhor também em nosso regional, o que ela é e deve ser por sua natureza, o ponto alto e a fonte de toda a vida da igreja. Como todas as paróquias têm liturgia, estudar as fontes da história, desde os primordios, conhecer os livros, favorecer a pesquisa sobre diversas coisas, pode ser uma coisa muito importante no Instituto aqui. Legenda Adriana Zanotto